Estamos a três dias da abertura oficial dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Se para o público em geral a expectativa já é grande, imagine só para quem vai competir. Serão mais de 10 mil atletas de cerca de 200 países diferentes, disputando 39 modalidades. Muita gente para garantir o espetáculo. E a partir de hoje, aqui no programa, vamos acompanhar a preparação dos atletas gaúchos que vão competir. Na reportagem de Newton Schiller, a expectativa dos judocas que são a esperança de medalhas para o país. Estou pronto, estou preparado e vou fazer o melhor que puder. Nossa expectativa é simplesmente ficar entre os dois e os primeiros. Já vamos fazer nove anos que o Brasil não perde uma competição. Somos o favorito. Pela medalha acredito que dá para brigar, mas o objetivo mesmo é brigar pela medalha de ouro. Dos 462 atletas brasileiros convocados para competir, 23 são gaúchos. Caso de Felipe Kitadai, que vai disputar as provas de judô. Esporte individual que mais deu medalhas olímpicas para o Brasil. 19. Foram 3 ouros, 3 pratas e 13 bronzes. Kitadai tem 26 anos, 60 quilos e apenas 1 metro e 64 centímetros de altura. Mas quando pisa descalço na borracha do tatame, os adversários enxergam um gigante. E não é para menos. Felipe ostenta o título de campeão internacional de judô nos Jogos Pan-Americanos. Medalha de bronze na Olimpíada de Londres. O nosso treino sempre é rigoroso, né? Os detalhes que a gente pegava antes a gente já ultrapassou e agora a gente está num afinamento profundo. Paulista de nascimento e gaúcho de coração, Kitadai diz que o momento é de se superar do que depende a conquista de uma medalha. Acreditar. Acreditar é a parte mais difícil, né? Você se comparar com todos os melhores competidores do mundo e acreditar que você é o melhor, acho que essa é a parte mais difícil. Mas a gente tem trabalhado bem isso. Medalha de ouro no Pan-Americano, Maria Portela, de 28 anos, foi desclassificada já na primeira luta nas Olimpíadas de Londres. Agora ela tem um desafio. Superar o que não conseguiu concluir na terra dos ingleses. Esse é o objetivo, né? De chegar à medalha. Mas se eu só pensar na medalha, fica difícil. Aí sim vai dar aquele frio na barriga, vou ficar nervosa, então é mais fácil pensar luta por luta. E a única certeza que eu posso dar é que eu vou dar o meu melhor, vou buscar, vou me entregar na competição. E vou atrás do meu sonho, que é a conquista da medalha ali. Quando pisar no tatame brasileiro, a judoca vai ter de ser mais veloz na aplicação das técnicas para vencer a adversária. Um compromisso que tem lhe custado muitas horas de treino e disciplina. Para conseguir entrar na luta, mais tranquilo tu fica e tu consegue lutar melhor, né? E aí os golpes se encaixam melhor, tu consegue resolver as situações melhor. A concentração é um ponto bem chave pro judô. Favorita ao topo do pódio na Olimpíada, Mayra Guiar é a única da equipe olímpica feminina na atividade do time masculino. Mayra treina com homens da seleção para ganhar força rumo ao ouro no Rio. Eu sempre fui bastante forte e na minha categoria, que eu luto hoje, até 78 quilos, não tem tantas mulheres. Então é difícil eu encontrar um adversário da realidade, como eu luto na realidade em competição. Então com os meninos eu consigo achar essa realidade. Aos olhos de quem treina Mayra, Maria e Felipe, a esperança é grande. Kiko tem talento de sobra para emprestar. Afinal, são 30 anos de experiência com atletas olímpicos. O judô desde 1974, Jogos Olímpicos de Los Angeles, sempre traz 84, trouxe 3 medalhas, 88, Seul trouxe 1 medalha, 92 trouxe 1 medalha de ouro, 96 trouxe 2 medalhas, 2000 trouxe 2 medalhas, 2004 trouxe 3 medalhas, 2008 trouxe 4 medalhas. O judô brasileiro está sempre frequente nos pódios olímpicos. Atletas estão bem preparados, estão experientes. A Mayra é a sua terceira Olimpíada, o Kitadai e a Maria Portela são a sua segunda Olimpíada. Ou seja, não vão sentir aquela sensação da estreia nos Jogos Olímpicos. Já são atletas já carimbados, atletas cascudos, como a gente se fala. E eu tenho certeza que eles vão representar muito bem o esporte gaúcho, o esporte nacional. E a dificuldade pode ser pela questão emocional, porque vai ter uma comoção nacional. Em função de ser em casa. Em função de ser em casa. Mas a gente tem que entender que os atletas estão muito bem preparados, que os atletas tiveram uma preparação muito boa. Mas também nós temos que dizer que os outros também treinam, que os outros também se preparam. Mas nós estamos tranquilos, porque o trabalho foi bem feito. E eu acho que o atleta brasileiro, em alguns casos, cresce no momento da competição, quando ela é no Brasil. E o atleta brasileiro, em alguns casos, cresce no momento da competição, quando ela é no Brasil.